Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão? Tem tranquilidade? Família, tamo aqui, ó, no Skin.Club pra fazer aquela abertura de caixa cabulosa. O Skin.Club, cara, é um dos maiores sites de abertura de caixa que tá tendo no momento aí, fechou, rapaziada? E daí é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil inscritos com dois pés na porta, e não esquece também de passar lá no meu Instagram e me seguir no Instagram, cara, pois no meu Instagram tamo na meta de bater 20 mil seguidores, fechou? Quem puder fortalecer, chega somando, rapaziada. Tamo aqui no Skin.Club, e é o seguinte, se você clicar no link da descrição do vídeo aí, rapaziada, você consegue fazer um depósito aí usando o meu cupom, vai tá me fortalecendo, e você vai ganhar 7% de bônus no seu depósito, fechou? Você pode depositar com várias formas de depósito, por exemplo, clicou em resgatar, aí você vai ver que, olha, que tem várias formas de depósito, como cartão, Pix, boleto, PayPal, várias coisas pra depositar, e até mesmo com skins, entendeu? Então, se você fizer um depósito aqui, você vai tá me ajudando muito, rapaziada, e quem depositou também, muito obrigado, que eu vou trazer um negócio aí pra vocês aí, cabuloso, relaxa, sou. Agradecer mesmo, rapaziada, muito obrigado por tudo. Vamos aqui dar aquela abertura, aquela abrida de caixa cabulosa. Tamo aqui com 1170 dólares. E é o seguinte, nós abrimos aquela AlpFade lá, lembra? Aí, agora a gente tem que buscar o quê, mano? Buscar uma coisa cabulosa. Será que se eu abrir a mesma caixa da AlpFade eu consigo? Eis a questão, né? Pô, tem uma caixinha aqui, olha, que é o seguinte. Cara, as caixas caras, olha. Nossa, o bicho pega, sou. Deixa eu procurar aqui. Lady Luck é boa. Eu gosto da Lady Luck, eu sempre abri muita coisa boa nela. Deixa eu ver o que pode vir numa Lady Luck. Várias coisas, olha, uma M4 Hal. Pô, muita coisa. E se eu abrir 5 Lady Luck? Dá 750 dólares. E aí, mano? É muita grana. Vamos tentar? Bora. É no pagode. É no pagode. É no pagode. Lê, 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 lê. É no pagode. Ó, mano. Achei que eu tinha ganhado, Zé. Nossa, eu fiquei todo felizão aqui, mano. Ah, foi um cocô, cara. Foi um cocô. Eu vou vender tudo e vou comprar de novo. Toma. Ó, Lady Luck. Salva nós, minha filha. Mas é parceiro. Longa data. Long time no see, my friend. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Chama. Essa Lady Luck tá fraca. Sério, meu. Não gostei, não. Essa Lady Luck tá fraquíssima. Eu vou recuperar. Relaxou, relaxou. É o seguinte. A Lady Luck não veio. Então, vamos na Diamond Skin. 150 dólares. Vou aloprar. Quatro caixinhas. Vem de quatro. Vem de quatro no pagode. O que pode vir nessa bagaça véia? Várias coisas. Nem olhei o que pode vir, mano. Eu tô bolado. Eu vou abrir duro e vou dar firme. Bora. É o seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama no pagodinho, Zé. Beleza, beleza. Não gostei. Não gostei. Tá, já estamos perdendo quase tudo. Vamos ter que... É o seguinte, cara. Vamos ter que apelar. Vamos ter que apelar, mano. Já que não tá vindo coisa boa nessa caixa, vamos ter que apelar pra ela. Evento canônico. Doze dólares e ela salva a pátria. Vamos lá. Sessenta. Abri cinco. Sessenta. Ela salva a pátria. Gostosinho. Se eu não conseguir salvar aqui, eu posso salvar no... No upgrade, tropa. Beleza. Ó. Salvou. Temos três dólares. De três em três dá pra chegar, hein? Com dois pés. Beleza. Vamos lá. O que que vai vir aqui nesse pagodinho, tropa? Ah... Pois é feia, mano. Que desagradável. Que desagradável. Que show da xuxa é esse? Pelo menos a moedinha eu tô farmando. Ó, a moedinha nós tá farmando legal. É complicado, hein, mano. Eu nunca vou conseguir, cara. Já brochei. Ah lá, brochei legal. Ó. Vamos contar aqui. Vai dar certo, senhor. Por favor, cara. Eu te imploro. Salva nós, senhor. Salva nós. Não tira nosso azar agora, não. Dá azar. Ó, dá sorte. Dá sorte, senhor. Dá sorte, senhor. Dá sorte pra nós, senhor. Beleza. Ixi. Ixi. Ó, Zé. Ô. Eu tentei fazer um negócio ali, mano. E acabei regaçando. Foi tudo. Como perder 5 mil reais fácil? Sério mesmo. Não tem lógica. Ok. Ó. Lucramo. É, mas não faz diferença nenhuma na banca. Ô, tô boladão, Zé. Beleza. Bora. Opa. 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 Não, não foi bom. Vou ter que vender tudo aqui, mano. Vou ter que fazer um milagre. É o seguinte, cara. Qual que vai ser o milagre? Vou ter que pegar algum pagode aqui, mano. Vamos abrir uma caixa diária pra ver se eu consigo alguma coisa. Perdi tudo jogando no Vasco. Eu apostei tudo no Vasco e perdi, mano. Vamos ver de qual é que é no pagode aqui, velho. Não foi legal. Olha lá, ó. Coisa feia. Coisa desagradável. Beleza. Nossa, mano. O que é que eu tô fazendo na minha vida, gente? Nossa, eu vou ter que abrir uma possesseada aqui. Sei lá como é que fala. Vai, mano. Salva nóis, por favor. Nem vou olhar, cara. Eu nem vou olhar. Não tô olhando, rapaziada. Salva nóis. Salva nóis. Salva nóis, senhor. Por favor. Headline, cara. Nossa senhora. Que show da Xuxa é esse, mano? Não tá crocante, cara. Nossa, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá desgrama, senhor. Tomar no teu botão, Zê. Pô, o negócio tá me beitando. Bora, vem uma carambice aí pra salvar o pai, senhor. Ah, para, senhor. Para. Olha lá. Opa. Opa. Pera que tem esperança. Pera que tem esperança. Joga aqui no teu peito. Beleza. Pera que tem esperança. Eu vendo tudo aqui. Tá ligado? Tem esperança demais. Aí, recuperei minha esperança. Vou abrir um e depois vou vazar. Não recuperei muito a minha esperança. Beleza. Silk Tiger. É muito barata. Beleza. Recuperar uma esperança. Calmou que eu nem sei o que eu faço mais aqui, mano. Tamo recuperando devagarzinho, cara. Beleza. O que que eu vou fazer? Evento canônico neles? Chama no evento canônico? Três eventos canônicos. Impossível vir. Três facas de uma vez, né? Se eu recuperar os mil dólares, eu dou meu... Você sabe, eu dou. Eu dou aqui, mano. Olha lá, ó. Ah, eu achei que ia vir, hein? Eu achei que ia vir. Eu tava confiante. Um evento canônico aqui. Eu tava confiantaço. Nossa, mano. Eu tava muito confiante. Sério mesmo. Olha lá, topa. Não dá, velho. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Agradecer a Deus antes de pedir. Não deu, cara. Não deu certo. Só que é o seguinte, mano. Nós recuperamos metade. Nós vendemos tudo. Entendeu? E daí nós cinquinha, então, cara. Dá pra gastar cinco caixas de cem. É, mano. E aí? Eu quero ir em busca do milagre, cara. Ó, doppler fight. Cinco doppler fight, cara. Deus, tá tudo na sua mão. Vai, Jesus. Ajuda, senhor. Por favor. Deixa eu fazer um milagre. 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 Ah, não rolou milagre hoje. Complicado, hein, tropa. Complicado, eu tô broxado. Não rolou um milagre hoje. Rolou sim. Rolou sim. Agora eu abro cinco. Rolou. Agora vem de cinco. Vem de cinco aqui, ó. Não. É agora. Eu tô sentindo um milagre, mano. Opa. Ai. Não foi bom, mano. Não foi bom. Ô, meu Deus. Salva nós, senhor. Salva nós. Por favor, senhor. Bora. Mano, tô torcendo muito, cara. Tô torcendo muito. Eu não posso gritar ainda. Beleza. Não, não foi bom, mano. Não foi bom. Vamos lá. Tô torcendo muito. Tô torcendo muito, velho. Ô, mano. Beleza. Beleza. E aí? Caraca, eu fiz milagre. Mano, eu acho que eu já gastei demais da minha sorte. Mas pelo conteúdo eu vou. Pelo conteúdo eu vou. Eu tô pela patifaria. Eu tô pelo conteúdo. Eu tô por tudo. Bora. Vai, 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 senhor. Vai, senhor. Cinco faquinhas no peito do teu pai. Não, peraí. Como assim? No peito do teu pai? Não faz sentido falar isso. Tá 200, mano. Já deu ruim. Já deu ruim, cara. Já não tô legal. 4. Por favor, por favor, por favor, velho. É, mano. Foi horroroso. Foi muito ruim, mano. Tipo, foi muito ruim mesmo. Vai, senhor. Joga pra mim essa butterfly no meu peito. Joga essa butterfly. 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 Ai, mano. Perdi tudo, cara. Caraca, mano. É, a ganância mata o homem. A ganância mata o homem, cara. Fui ganancioso, rapaziada. Eu fui ganancioso. É, deu ruim. A ganância me ferrou. Caraca, mano. É, a ganância fez eu perder 5 mil. Também que é parceiro. Olha lá. Broxei. Não tem como mais, não. Já era. Já é... Aí é... Eu não tô acreditando. A ganância não sabe. Tem que ser ganancioso sim, cara, bola. Tem que ser ganancioso sim, sou. Chama no pagodinho. Cara, eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando. Caraca, mano. 1.600 dólares. Eu tô muito roubado. No último momento, cara. No último momento. Quando a esperança foi embora, eu consegui, mano. Eu consegui. Nossa, cara, a metida é doida pra caramba. Cê é louco, papai. Nem vou mostrar outra coisa aqui, não. Ô, cê é louco. Não, rapaziada. Vai chegar somando lá. Clica lá, ó. Clica no link na descrição, hein, cara. Deposita lá pra chegar somando com o Taruzera com dois pés na porta. Tem várias opções de deposita aí, rapaziada. Chega somando pra ajudar o Taru naquele jeitão, mano. Que isso, cara? Caralho. Eu tô botando fé. Olha isso aqui, gente, rapaziada. Que que é isso, sou? Que que é isso? Nossa, 1.600 doleta. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 40 mil. E me segue no Instagram também, rapaziada. Tamo junto demais. E é nóis, família.